Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Eu sou o Alê. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. E vamos aqui para mais um vídeo. Então, aqui nós temos uma ilustração, uma representação do verdadeiro formato da Terra, a Terra plana, a cosmologia sagrada. Não sei se você sabe, mas nós, terraplanistas, você que é novo aí no canal, nós defendemos a cosmologia sagrada bíblica, o que está ali em Gênesis. O formato da Terra que está em Gênesis. Então, meus queridos, nós estamos aqui observando a Terra coberta por um domo, certo? O que seria essa parte escura aqui? Não, não é um universo aí conforme eles apresentam para nós. É o cosmos, porém, o oceano cósmico. Então, é o mar primordial, que envolve todo o nosso ecossistema fechado aqui pelo domo. Então, se você tem uma estrutura submersa, certo? O que você vai ter aqui no interior dessa estrutura? Você vai ter uma pressão, conhecida aí como pressão atmosférica, onde os gases aqui ficam confinados, certo? Então, nós vamos ver aqui um experimento, um experimento científico, certo? Que o rapaz ali vai experimentar, vai mensurar o experimento na nossa frente aqui no vídeo. E só naquele experimento ali já quebra a gravidade. Lembrando que nós, terraplanistas, nós não podemos aqui passar a usar a ortodoxia científica na Terra plana. Eu vou apenas mostrar um experimento, mas não estou batendo um martelo aqui, dizendo que é aquilo ali que é a causa da queda dos corpos, da queda dos objetos. Então, um objeto cair é um fato, uma maçã cair, o martelo, se você soltar, vai cair. Então, a maçã de Newton. Então, a maçã cair é um fato. A gravidade foi apenas uma teoria fraudulenta que foi inventada para tentar explicar esse fato aí dos objetos caírem. Mas tem outras maneiras de explicar, muito mais didáticas, muito mais explicativas, mensuráveis e experimentáveis e reproduzíveis ainda. Isso que é ciência. Então, vamos aqui, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo. Primeiro, eu quero explicar uma coisa aqui sobre esse vídeo. As pessoas são muito ligadas às aparências, certo? Muito ligadas às aparências, né? Então, aqui está o Carlos Santana Bolívar. Eu não sei qual país que ele é, se é do Chile ou da Argentina, mas essa região aí, certo? É um terraplanista, né? Mas as pessoas, se ele estivesse aqui com um Rolex de ouro, dentro de um laboratório, todo branquinho, com um jalequinho branco, certo? Uma gravatinha. As pessoas iriam aplaudir aqui, né? O experimento. As pessoas iriam divulgar esse vídeo, deixar o like aí. Mas não, infelizmente, as pessoas estão muito ligadas às aparências, né? Mas nós terraplanistas aqui, a gente não dá bola para isso, né? O que esse homem aqui vai fazer é o que os defensores do globo não conseguem fazer, que é mensurar e experimentar, né? Fazer um experimento da gravidade. Não sei se você sabe, não existe um único experimento que comprove a gravidade. É apenas uma teoria matemática, meus amigos, a gravidade. Pois é, né? De equação em equação, ele se afasta da realidade. Então, vamos aqui acompanhar aqui o que o nosso amigo Bolívar vai apresentar para nós. Um pedaço de madeira, uma fruta e um tecido cai também. Eu me perguntei toda a vida, que tipo de força atrae todo tipo de objetos no planeta. Se você pega um imã, o único que atrae é ferro, não atrae outro metal. Então, eu me perguntei, bom, como é que Newton diz que o centro da Terra tem uma força que atrae e faz a gravidade? Isso que dizem nas escolas é uma grande mentira. A gravidade, tudo o que se mantém aqui, as coisas na Terra, as faze caer. Então, ele está dizendo aqui que tudo o que faz os objetos caírem é a pressão atmosférica. Ele vai demonstrar ali para nós. Nós aqui estamos sob um domo, um domo de vidro forjado. Exatamente. Isso é algo que é demasiado forte que ninguém pode sair da entrada. Não que seja um domo de vidro, pessoal. Quando alguns terraplanistas falam do domo de vidro, na verdade, eles estão se referindo ao domo de quartzo. O quartzo também pode ser usado para criar o vidro. Mas, se você imaginar uma estrutura de quartzo, é assim, ela vai ter a aparência de um vidro fundido ali. Mas não que seja de vidro, como nós conhecemos. Não. Mas também tem a teoria que eu considero mais apropriada, a teoria do domo de gelo, certo? O criador solidificou as águas lá em cima, criando o domo de gelo. Mas, não é o assunto do vídeo. Vamos ver aí sobre a pressão atmosférica. Eu vou fazer uma demonstração que qualquer pessoa pode evidenciar com as suas próprias mãos como funciona a gravedade. Aqui, logo, está flotando uma hoja. Então, ele tem um recipiente aqui com água. Tem uma folhinha ali, certo? E agora, ele vai pegar aqui um recipiente de vidro, que vai representar o domo, certo? Então, ele vai colocar pressão sobre essa folhinha. Olha que legal que vai acontecer aí. Então, ele coloca pressão ali, né? Ele exerce força no recipiente, empurrando o recipiente e a folhinha para o fundo. O que acontece? A folha, ela fica ao fundo. Daí, você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver um recipiente com água, né? O que tem a ver isso? Como eu falei no início do vídeo, nós vivemos num ecossistema fechado e submerso. E aqui dentro, existe sim uma pressão abaixo do domo, né? A pressão dos gases, certo? Então, ele está falando que é isso que é a gravidade. A pressão atmosférica, né? No caso, né? Por debaixo. Aí está. Então, agora ele vai diminuir a pressão atmosférica ali, né? Colocando um pouco mais de ar dentro do recipiente. Sube o nível. Subiu o nível, né? Está em outro nível agora. Com a pressão atmosférica que há aí. Colocando mais água, aliás, né? Veja a gravidade. Aí está em outro nível. Está em outro nível. Bajem a massa. São dois níveis de água diferentes que podem observar. Aí ele já explicou até o de novo, né? E toda a pressão que há dentro do frasco. São dois níveis de água totalmente diferentes, como podem observar. Não há nenhuma gravidade. É pressão atmosférica, o que faz que tudo... Que tudo caiga, tudo este... Em outro nível. E se lhe metemos mais água, mais água, também a pressão. Então agora colocou mais água ainda. E aqui vamos a ter... Arriba. Como é que pode subir o água... Más arriba do outro nível... Do outro recipiente. Senzamente por a pressão atmosférica. Aqui está outro nível. Outro nível. Aí está clarito, especificado... Por que é que se dá a gravidade. Não há nenhuma... Não há nenhuma... Não há nenhuma força mágica... Que atrae o ovo... Que atrae o ovo... Simplemente é... Pressão atmosférica. Por que se diga assim... Pressão atmosférica. Então ele está explicando aqui... Que não existe uma força mágica... A tal da gravidade... Puxando todas as coisas... Para o núcleo de uma suposta terra bola. Na verdade nós estamos sendo... Empurrados para baixo... Pela pressão atmosférica. Certo? Então... Na explicação dele... Cara... É plausível. Ele fez um experimento científico. Mas como eu falei... As pessoas não vão valorizar isso aqui. Esse vídeo. Porque ele não está num laboratório... Com gelequim branco aqui. Né? Então as pessoas... Elas dão... Elas dão... Elas valorizam só as aparências hoje em dia. Né? Então parabéns aí. Né? Muito bueno aí. O nosso amigo... Nosso amigo... Carlos Santana Bolívar. Né? Né? Muito grato. E vamos aqui agora... Né? Por que que mesmo... A gente apresentando... Um vídeo... Com experimento científico... Né? Provando... Né? A Terra plana... Né? Descartando... Né? E refutando a gravidade... Lembrando que não existe um único experimento... Que prove a gravidade... Né? De repente alguns globalistas aí... Vão pegar aqui... O meu vídeo... Né? E vão apresentar aí... Para fazer chacotas... E tudo mais... Dar risadinhas... Né? Mas eu desafio vocês... A criarem um experimento... Provando a gravidade... Lembrando... Cara... Que você soltar um objeto... Não significa a prova da gravidade... O objeto cair é um fato... A gravidade é apenas uma teoria... Que tenta explicar esse fato... Agora tenta explicar esse fato aí... Essa sua teoria... Né? Tenta explicar a sua teoria da gravidade... Com um experimento científico... Igual foi apresentado aqui... Né? Então... Vamos aqui... Né? Para algumas coisas interessantes... Né? Por que que essas pessoas... Galera... É algo espiritual também... Nós vivemos... Tanto o plano terrestre... Quanto o plano espiritual... São reais... Existe uma guerra espiritual acontecendo... Por que que as pessoas... Mesmo, cara... Vendo, cara... Sentindo... Que na verdade... A Terra é plana... Lá no seu íntimo... Elas sabem disso... Mas por que que elas negam... Porque é algo espiritual, cara... Eles voluntariamente... Ignoram isto... Que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade... Existiram os céus... E a Terra... Que foi tirada da água... E no meio da água... Subxiste... No meio da água... Subxiste... Esse voluntariamente aqui... Não é algo assim... Que seja... Que seja... Nossa... Eles são inocentes... Não, meus amigos... É algo espiritual acontecendo... Né... As forças do mal, cara... Dominaram esses cientistas... Esses defensores fanáticos do globo... Não todas as pessoas que acreditam no globo... Mas as fanáticas pelo globo... Né... Eles são voluntários... Para negar a Terra plana... Eles se voluntariam... Exatamente... Outra tradução... Pois eles de propósito... Ignoram isso... Pois eles de propósito... Ignoram isso... De propósito... Aqui, ó... De propósito... Ignoram isso... Que pela palavra de Deus... Já desde a antiguidade... Existiram os céus e a Terra... Que foi tirada da água... E no meio da água subsiste... Né... Então... O que eles estão ignorando? O que eles estão... Ignorando de propósito... A própria palavra de Deus... A própria Bíblia... Gênesis... Né... A escuridão cobria... O mar que envolvia a Terra... E o Espírito de Deus... Se movia sobre a face das águas... Né... Então... Aqui também, ó... Disse Deus... Haja entre as águas um limite... Para separá-las em duas partes... Fez, portanto, Deus... O domo... O firmamento... E separam as águas estabelecidas... Abaixo desse limite... Das que ficaram por cima... E assim aconteceu... Meus amigos... O que é firmamento no hebraico? É isso aqui, ó... Isso aqui, ó... Háquia... Háquia... Né... A cosmologia bíblica... O firmamento... É um vasto domo... Sólido... Criado por Deus... No segundo dia... Da sua criação do mundo... Para dividir... As águas primordiais... Que estão acima... Em porções superiores... E inferiores... Né... As águas inferiores... Estão abaixo... Né... Os mares e oceanos... Para que a terra... Seca pudesse aparecer... Firmamento... O domo... O domo... Tá... Nós terraplanistas, cara... Nós defendemos... O que está escrito na Bíblia... A cosmologia sagrada bíblica... Nós defendemos... O modelo... De terra bíblico... A terra plana... Certo? Então... Você que é cristão... Ainda acredita no globo... Você tem que... Você tem que se decidir, cara... Ou você vai continuar acreditando... Nesses bandos de satanistas... Ah... Que estão com o jalequinho branco... Certo? Ou você vai acreditar... No que Deus deixou para você... A Bíblia... Ou você vai começar... A acreditar na Bíblia... No que está aqui em Gênesis, cara... Certo? Ou você vai ser um voluntário... Para negar a terra plana... Vai ser voluntariário para isso? Vai negar de propósito? Pois é... Então, meus queridos... Né... Eu sei que esse vídeo aqui... Não vai ser compartilhado... Porque... Se o cara aqui tivesse... De jalequinho branco... Meu amigo... Nossa... Deu um sucesso... Né... Mas tudo bem, cara... Deus está vendo... Né... O Criador nos dá força aí... Para continuar... Trazendo terra plana... Gratuitamente... Para todas as pessoas... Né... Então, o Criador abençoe todos aí... Estamos juntos... E até o próximo vídeo... Valeu... Tchau... Tchau...